Se você não é meu canal, seja bem vindo. E hoje vamos fazer aquela parte que eu terminei. Agora é essa. Que eu vou até outra, né? Aí eu tô pensando que se esse não der, der... Eu acho que é o melhor. Eu tô pensando que se esse não der, 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 der... Eu tô pensando que se esse não der, 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 der... Eu tô pensando que se esse não der, 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 der... Vai, mata, 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 mata! Não, 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 não. Não, não. Ai! Não, não. Não, não, não. 76 orbes. Agora, 1110 orbes. 1144 orbes. Assim. Lembrando que esses livros que eu tô fazendo pra maior, é pra maior que 3 anos. Vem, 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 vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Porque o sé é bom, e é bom, e é bom. Porque é bom. Agora vão pintar. Eu sei o próprio fraco dele, então... Eu pintava paifada. Quando eu era... Quando eu era... Quando eu comecei o jogo, né? Mas... Quando eu tava aqui, o jogo é o fad. Só pra descobrir que não é quais o fad. É com esse... Puyo aí. Esse... grandeza de aparência. Mas de força não você tem não, né? Eu não falei que ele é só grande de aparência. Seu ciclope. Parece indo... Do... 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 Gente, voltamos Foi um pouco difícil Mas a gente conseguiu Sai, vai pra lá Quando não desce Desce cair aqui? Ah, Helio Helio, Hércules Gente, agora eu vou pegar esse Bicho aqui Matamos esse bicho Roroso Agora vamos L2, R1 Tá bom? Tá quase zerando Porque essa é a parte que vem É porque meu peito é tipo assim É tipo um jogo quase mais difícil do peito Gente, como vocês já estão na parte de zerrar Porque é tipo muito fácil Estão indo de boas aqui, de boas aqui, tipo de boas mesmo E não tá muito difícil Tá com mamão pra açúcar Gente, agora eu já tô aqui Eu já vou quase zerar Tipo, eu não vou zerar Já vai Já vai Zerei 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 E eu vou fechar Eu vou fechar Quase Eu vou fechar Matando Tchau 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 Tchau